Depois que eu tentei travar de novo esse pino, apito ou termômetro do peru e não consegui, eu fiquei curioso para descobrir como é que ele era, como é que ele funcionava. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Normalmente eu chamo de apito de peru, mas isso aqui não é apito, ele é mais conhecido por pino e também por termômetro. Visitem meus canais no Youtube, Davi Silva Elétrica e Sia, Elétricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Ao visitar esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Sempre que possível, dê um joinha, porque quando você dá um joinha, você nos ajuda a alavancar as inscrições e visualizações desses canais. Bom, eu chamo de apito, eu estou falando de 2022, o peru está a preço de ouro, hoje, nessa data, dezembro de 2022, algo em torno de R$30 o quilo, quando o frango está algo em torno de R$8 o quilo. Isso é só para ter uma referência, porque normalmente eu posto vídeos nos meus canais brincando, né? Caso você ache um apito desse aqui, você espeta no frango e aí você vai pagar de gatinho dizendo que está comendo um peru. É claro que as pessoas vão perceber que não é um peru. Primeiro porque não tem como você reativar isso aqui uma vez que ele foi desativado, foi usado no peru. ou em outra ave, e aí você não pode reativá-lo para pagar de gatinho. Mas uma vez que você está com a ave assada lá e esse negócio espetado levantado, as pessoas vão acabar acreditando que você realmente está comendo um peru. Sabem que não, porque a coxa do peru é de um jeito, a coxa do frango é de outro. Eu estou usando aqui essa foto como ilustração para facilitar a explicação. E essa foto aqui eu peguei no site Cora. Essa foto aqui é do professor Jorge Gutt. Deve ser assim que pronuncia. Então, esse pino, apito ou peru, ele é de um material plástico aqui. Eu achava que ele fosse 100% plástico. Aí descobri ao visitar esse site, e dá para nós vermos aqui pela foto do Jorge Gutt, que aqui nós temos, além da parte plástica, que são essas duas aqui, nós temos aqui a parte de ferro, que é uma mola. E aqui tem um estanho ou solda, que quando o peru atinge uma temperatura X, de acordo com o site, algo em torno de 74 graus, esse estanho ou chumbo que estava segurando a mola pressionada, ele solta a mola e a mola faz com que o pino, apito ou termômetro sobe para cima, igual nós estamos vendo aqui. Você tenta repor e não consegue. Por que 74 graus? Algo em torno de 74 graus. É a temperatura ideal de cozimento para essa ave, né? Como todo mundo sabe, quando nós compramos o peru, a gente observa, normalmente, no peito do peru, isso aqui é penetrado, né? É aterrado totalmente até essa base aqui no peito do peru. E, de acordo com especialistas, quando essa região em que esse termômetro está enterrado atinge a temperatura, algo em torno de 80 graus, 74 graus, indica que aquela ave, né? Ou aquele alimento, para essa temperatura está num ponto bom de cozimento. É claro que o procedimento é, uma vez que você atingiu o ponto de cozimento, né? Eu falo isso por experiência própria, que eu acho alguns perus deliciosos, né? Depois você tira o papel alumínio, né? Que está envolto da ave, para facilitar o cozimento, agilizar o cozimento. E aí passa a dourá-lo, né? Deixar com a pele mais crocante. Então, dentro do tubo plástico, que é esse aqui que eu estou falando, há um pino e uma mola. Ou seja, um pino de solda com uma mola. Essa gota de solda e esse pino, a mola mantém a mola apertada, né? Pressionada, igual eu falei. E quando lá o interior da carne, do peito do peru, chega à temperatura de 74 graus, essa solda derrete e a mola se solta. E esse pino aqui vermelho, né? Ele é empurrado para cima, igual eu acabei de mencionar. E com base em que foi feito isso, né? Com base em estudos, né? A temperatura 74 graus é a temperatura de cozimento, igual eu falei, né? Para esse produto, você vai encontrar produtos no mercado aí, muitas vezes com o mesmo termômetro, ou mesmo pino, ou mesma pita, com diferentes temperaturas. Porque para cada tipo de produto, há uma temperatura determinada por especialistas. Eu, particularmente, até hoje de manhã, acreditava que isso aqui fosse um material plástico, tudo plástico, e eu estava querendo travar isso aqui e não estava conseguindo, né? Eu faço uns vídeos de brincadeiras, igual eu falei no início do vídeo, lá no TikTok, Kawaii, Instagram, perturbando os outros, né? Dizendo que se ela comprar um frango e colocar isso aqui, ela vai pagar de gatinho ou o frango dela vai se sentir especial. E para facilitar essa informação, eu estou usando aqui, né? essa foto que eu tirei no site Cora, e essa foto foi tirada de acordo com o site pelo professor Jotkut, e aí a gente consegue visualizar o que eu quero falar na teoria aqui na prática. O pino inteiro, aqui o pino foi aberto, né? Aqui tem a gotinha de solda que foi derretida devido à temperatura de 74 graus, a mola expandida, né? Certamente quando a gente fala de mola, ela estava pressionada, aqui assim, deixa eu demonstrar, aqui a mola está pressionada e o pino, a pito ou termômetro, está lá espetado no peito do peru, ou do frango, ou do chester, ou do tender, onde estiver, e quando a temperatura chegar a 74 graus, no caso do peru, é algo em torno de 80 graus, ela vai fazer isso aqui, ó, ela vai pular, né? A última vez que eu assei um peru, foi na véspera de Natal agora, recente, eu percebi que levou algo em torno de 2 horas e meia, 3 horas, para chegar a esse ponto aqui dela fazer isso, porque eu fico acompanhando para ter uma precisão, tanto no cozimento, porque depois eu retiro o caldo para fazer um pirão, e adiciono ali no peru, fatias de bacon, já tem fatia de bacon, mas eu adiciono um pouco mais, e muitas vezes coloco ali uns legumes, umas verduras ali, para ficar gostoso. Esse era o principal objetivo do vídeo, falar que isso aqui não é simplesmente um pino de plástico, igual eu pensava, e para nos ajudar com essa informação, tem fotos, Eu peço a todos os participantes do canal, por gentileza, se quiser uma informação mais aprofundada, visite o site da Cora, e também lá vocês vão visualizar essa foto, dentre outras que eu vi no site. Eu sou o Davi Rocha da Silva, simples assim. Tchau, 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 tchau Obrigado.